Vixe Vitória, aqui é sem saída, arregaçou com o nosso esquema, olha que bosta! Olha só o carro no meio de nada! Pé de limão, pé de limão, que delícia! Mentira, tem limão? Tá cheio! Vamos tirar limão então! Mas é pequeno, bem miudinho! Não tem nem onde tirar? Tá não, tá tudo verde, tudo verde pequeno! Olha que delícia, olha! Vamos marcar o dia pra gente ouvir de novo! É! Nossa, olha como é que cabe aqui! Eita! Olha, o Zé quer que a porra da Vivo coloque isso aí lá no armário! Vou falar em Vivo, até hoje não deram um feedback! Tá vendendo 100 direto! É não, isso aí com certeza que é da imobiliária! O seu coisinha deu um feedback! Tem uns lugares aqui... Tem uns lugares aqui... Tchau! Tchau! O que é isso?